Olá, olá meus queridos, aqui é o Tom do canal Tom Games e a gente vem com vocês, muito, 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 ótimo que bom, grande a Deus gente, hoje eu vou trazer pra vocês um projetinho aqui que chama Monstropoli, que é um jogo assim que me lembra bastante o Teta Arena, que tem a versão gratuita também para jogar e também tem como você comprar os NFTs pra você ganhar mais dinheiro dentro e eu achei que a jogabilidade ela lembra bastante o Teta Arena mas antes de eu começar a falar sobre esse jogo, deixa a gente ver o videozinho bárbaro antes do jogo se inscreve aqui no canal vai ficar por dentro de todas as novidades do mundo NFT e segue nas redes sociais, todos os links aqui na descrição, pra você não perder nada, e é isso gente assiste os últimos vídeos, caso você não tenha assistido, deixa o like e comenta aqui embaixo o que você achou desse jogo e qual é o jogo que você gostaria de ver, um vídeo aqui no canal, eu fazendo um review dele tá bom? Gente, se inscreve no canal, mulher pelo amor de Deus, pra gente continuar o canal o canal tá empacado, tá todo encalacrado pelo amor de Deus, bora pro vídeo, gente esse é o site esse é o site aqui do Monster Police olhando o site assim achei um site simples, nada demais nada assim que me cativou assim muito, mas normal achei um logo até legalzinho e tudo mais eu quero, antes de eu começar a falar sobre o site já quero mostrar o vídeo pra vocês acho que o vídeo já dá pra entender mais ou menos como o jogo funciona é um jogo que tem parceria com a Elixir então aqui a gente já tem fotos dos jogos aqui e tudo mais vai poder baixar o babado aqui na hora que estiver disponível então já dá pra gente ver uma ideia vou botar o vídeo aqui e a gente vê junto, tá bom? deixa eu botar aqui o babado pronto seleciona seus monstros aqui os status, né? desse lado tá engraçado, né? olha o design engraçado, né? aí tem monstro que é de P.S. tá muito alto tá muito alto olha não lembro, gente lembra o Tetarena? me lembro o Tetarena nossa, a mulher girou ali matou todo mundo esse deve ser o Tanque o que gira aí o Machado não é Tanque não morreu? levou um Açói e lançou e que triste, né? 11 peitos das skills bateu no chão numa bufada matou geral colar a boca no chão e é isso esse é uma derrota, né? ah, esse é o que vira arma tudo é, então é tudo é, a gente só deu pra entender né, mulher? já deu pra entender então aqui tem várias fotinhos do jogo também aqui fotinho do jogo fotinho do mapa fotinho das personagens fotinho da habilidade é outro mapa também tem outros mapas e tudo mais meio que já deu pra entender o que que o jogo se propõe a fazer né, mulher? vamos voltar lá pro site então aqui a gente tem um site vou descer aqui pra baixo pra gente ver deixa eu traduzir aqui pro português, né, mulher? vamos traduzir pro português GameFi ó NFT stake incentivos agrícolas e mercado ecossistema unificado place one dentro da plataforma de jogos de criptografia elixir de ponta de ponta a ponta aqui vai girando um 3D tá até meio meio travando meu 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 Chrome aqui não sei porquê você vai movendo assim o mundo vai movendo sabe? e aí até dando um lag aqui no meu no meu site mulher aqui você tem mais um videozinho mostrando a jogabilidade até a gente já viu um videozinho eu não vou botar lá então o jogo vai estar disponível para Windows para Mac para Android e para iPhone todos pra tudo né vai estar disponível para tudo meu site está travando tudozinho não sei porquê então aqui você tem o Bulldozer que é o tanque do jogo né os caras que vão tomar o dano lá vai defender mais olha aqui o shieldzinho aqui ó mostrando você tem o o Dasling aqui que é o cara o assassino o cara que vai meter matar porrada e entrar e cheguei aqui furtivamente e entrar você tem o Gunner que é o atirador né que é o que toma mais dano mas é o que também dá mais dano de longe né pra barbarizar e você tem aqui o Bob que é o que bonitinho que é o que é o que é o cura né mulher aqui é um sinal demais não me deixa mentir né mulher ele dá suporte ele cura ele barbariza e tudo mais que é o espaço que eu mais vou jogar então você vai ter a venda das NFTs a venda das NFTs cadê a venda das NFTs que eu tinha deixado aqui num lugar aqui ó Monster Box aqui você vai ter a Monster Box você vai poder comprar uma Monster Box e vai vir um monstro aleatório essa Monster Box ela vai custar 1250 eu acho que não tá disponível ainda a moeda deixa eu só dar uma conferida mas eu acho que ainda não tá disponível a moeda deixa eu ver não tá disponível a moeda não tudo certo então vai custar 1250 M-Poly mas a gente ainda não sabe qual que é o valor do M-Poly tá e aí você vai ter a combo box já tem quatro Ando Monster direto já compra quatro de uma vez e aí essa a gente já sabe o preço que ela vai ser dois BNBs então é já carinho né mulher e eu tô aí de um quanto tá o BNB BNB hoje hoje quanto tá o BNB hoje eita mulher dois BNB mulher o tiro borrado e bomba mulher o 2800 reais então se quatro vai custar isso será que a gente pode dividir por quatro pra ver o preço de cada um mas esse deve ser um maior né 2800 por quatro 700 reais então vai custar uns 120 dólares mais ou menos será tô jogando aí gente tô jogando fazendo conta e você tem a special box onde você pega tipo assim eu quero tirar um um gunner um BNB já compra a box especial babarizante aqui pra pra verificar tudo o babado entendeu vamos ver coisas que eu quero importantes pra mim auditoria auditoria Armulabs Audit vamos clicar aqui no link pra gente dar uma olhada vamos clicar né que faz parte Armul auditoria do Token checou toda a vulnerabilidade não sei o que 13 páginas o Token o contrato pelo menos foi feito uma auditoria né eu não conheço essa empresa eu não posso falar se ela é boa se ela é ruim não conheço essa empresa ainda ó botou aqui a parte do código a parte ali antibote é tudo bem tá valorizando deixa eu ver a parte do time vamos ver que time é uma coisa importante tem a foto e tem o nome completo mas pelo visto não tem não tem link das redes sociais é uma coisa assim que eu sempre falo né tem que ter uma equipe bem grande ó uma equipe bem grande mesmo uma equipe grande de pessoas mas não tem o link das redes sociais então tipo assim a gente não consegue ver né se eles têm experiência né a gente consegue ver se tem algum case de sucesso alguma coisa assim que é importante a gente vê né aí ficou faltando então eles vão ter dois tokens um dual token com o primeiro token que é o M-Poly que é meio bilhão né então você vai ter aqui esse token ele vai ser o token de governança culpa de NFTs a partir de stake as recompensas dos stakes e tudo mais e também tem um outro token que é o M-P-L-G-D nossa menina isso aqui é um que que é LGBTQIA+, não tô entendendo mulher M-P-G-L-D token que é o token de recompensa dentro do jogo lembrando que um M-Poly equivale a 100 essa sigla aqui monstruosa mulher então você vai ganhar dentro do jogo esse babado aqui e você vai trocar por M-Poly pra você poder ganhar o seu dinheiro e tem o sistema de Windrower também né não sei se vai ter uma taxa que não fala se tem taxa pra pagar mas provavelmente todos tem né gente uma taxa que começa alta ela vai ter regredindo aí conforme o tempo então a parte de stake todo bonitinho aqui os modos dos jogos aqui você tem a parte do PVP que é a parte que a gente viu num vídeo né mulher que é quatro pessoas ali lutando pela sobrevivência você tem aqui o PVE também então vai ter a parte toda uma parte de PVP deixa eu precisar pra ver se tem alguma coisa que eu deixei passar diferentes tipos de inimigos aparecendo ah então você vai cair no mapa e vai aparecer inimigo ali pra você barbarizar entendi foi tudo a parte aqui a parte de regimento será que tem uma parte assim ó a parte do supply a parte de queima então pra ficar olhando a parte da queima tudo bonitinho pra ver se vai dar a parte do stake ah gente é isso gente é isso deixa eu ver aqui no site aqui vamos continuar pra ver se tem alguma coisa mais importante pra gente ver então tem a parte do roadmap primeiro trimestre 2022 né então jogo em alfa tem a parte social e site que já foi feita foi no começo do ano então já foi feita a parte do token white paper já foi feito segundo trimestre e já tá acabando né acaba daqui a esse mês ainda então vai ser a parte da pré-venda o lançamento né vai ter um airdrop na glen vamos ficar de olho pra esse airdrop pra participar do airdrop já tem airdrop gente depois eu vou dar uma pesquisada pra ter airdrop se tiver airdrop vocês entram aqui no meu canal vem aqui na aba comunidades se eu tiver achado airdrop eu vou postar aqui na aba comunidades você já fica de olho aí pra vocês não perder cadê o site onde eu tava mulher onde eu tava aqui e a parte da pré-venda então tá vendo a verde aqui ó porque já aconteceu entendeu então já tem airdrop eu vou procurar airdrop pra vocês e aí a parte da pré-venda não aconteceu ainda mais pra baixo aqui e aí lançamento do jogo né do DEP pra gente já poder testar então todas as ferramentas pra dar acesso a mecânica Play to Money totalmente operacional destacando na ponta dos dedos na ponta dos dedos acho que a tradução tá como errada então aqui para o terceiro trimestre deixa eu descer mais um pouquinho aqui tem a parte do IDO lançamento do ah então lançamento do jogo mesmo vai ser então ali vai ser a parte do alfa né então aqui o lançamento ou a parte do beta né lançamento mesmo vai ficar pro próximo trimestre que é a listagem do token nas corretoras certinho bonitinho né nas decks atualizações de NFTs passe de temporada até o passe de temporada também você ficar ganhando novas skins outros personagens o que que é bônus ganha um monte de coisas tipo você compra o passe e aí você vai fazendo a lição dentro do passe por dia ali todo dia você vai ganhando uma recompensa nova é o avalizante quarto trimestre lançamento do metaverso bolsa de estudo de guilda vai ter a parte de escolinha o que é muito bom mas pro final do ano né quarto trimestre a parte de solinha vai ter parte de fusão também torneio de esportes esse jogo é um jogo mais focado em esportes né igual Tetarena mais focado em esportes deixa eu ver aqui tem a parte de conselheiros tem uns conselheiros aqui mostrando né infelizmente também não mostra as redes sociais né só mostra o nome a gente não sabe quem é né gente a gente tem que avaliar aqui você tem os investidores então tem a DreamBot tem MC Capron tem um monte de investidores então né gente ó vou clicando aqui vai precisar uma galera ó podia ter uma lista já ajudado né ao invés de ficar clicando aqui pro lado já podia deixar uma lista aqui pra facilitar a nossa vida tem isso perguntas frequentes qualquer coisa e aqui foi utilizado foi criado pela Uniunit vai usar Metamask Binance e aqui a plataforma Elixir pra você baixar o jogo aqui tem uma parte aqui de você fazer criar uma conversa aqui pra dar o seu feedback e tudo mais então é basicamente é isso gente basicamente é isso deixa eu ver as redes sociais pra gente ver se tá como é que tá globalizando as redes sociais vamos ver como é que tá o hype Twitter então tem 32 mil tá mais do que o outro e que eu vou clicar por aqui o que é que mais faço Facebook ah Facebook geralmente tem menos né gente Facebook não não barbarizou tanto não olha lá só 70 Facebook tá caído só velhusa trazer entra no meu grupo no Facebook vamos ver o Instagram vamos ver o Instagram aqui barbarizante Instagram também ó esse aqui tá bonito hein olha o Instagram deles é bonito bastante bastante feed barbarizante Instagram inclusive gente entra lá no meu Instagram que agora eu tô fazendo umas palhaçadinhas lá de Tik Tok olha as minhas palhaçadinhas aqui barbarizantes entra lá no meu Instagram também gente é arroba batomgamesnft pelo amor de Deus e aqui vamos ver o Telegram pra gente ver como é que tá o Telegram Telegram 4 mil pessoas o Twitter deles tá muito cheio né o Twitter deles tá muito cheio esse Twitter deles as outras redes sociais talvez eles tenham comprado uns seguidores aí no Twitter então é isso gente comenta aqui embaixo se você gostou do vídeo não esqueça de deixar o like pra me ajudar no engajamento se inscreve no canal vejo vocês no próximo vídeo até o próximo eu fui we don't have too far to climb we don't care about falling out of love all we have is borrowed time breaking down our walls can you use werei